Uhul! Acabou a escola! Não precisamos mais disso! Vamos jogar um jogo! Você vai amar este! Vai, vai, vai! Você consegue! É muito divertido! Então você cruza uma mecha com a outra... Ah, entendi! Pai! Oh, oh! Ei, meninas! Cheguei! O que estão fazendo? Você sabe as regras! Deveriam estar estudando! É culpa da Sofia! Estou muito decepcionado! E vou pegar isso! Me dá! Não! Não faça isso! Nunca! Como vocês são tão fortes! Peguei! Não é justo! Eu não me importo! Nessa casa nós estudamos! Isso é uma tristeza! A barra está limpa! Felizmente temos mais um! E eu tenho um plano! Vamos colá-lo nas costas da cadeira! Uhul! Eu amo esse vídeo! Não creio! É incrível! Você ouviu? É um papai! Rápido! Pega um livro! Pareço ocupada! Meninas! Meninas! Hum! É muito interessante! Essas são as minhas garotas! Eu disse que estudar é divertido! Ele se foi! Onde estávamos? Ah, sim! Isso é ótimo! Depressa, mamãe! Estou indo! Esse é o melhor lugar do parque! Que tédio! Mamãe, quero brincar! Não vá muito longe! Quero ver onde você está! Divirta-se! Uhul! Uuuh! Uuuh! Pô, menina, Olivia! Esse livro é mesmo muito bom! Hã? Olivia? Onde ela foi? Olivia! Volta aqui! Oh, não! Isso é péssimo! Ela não pode ter ido longe! Vai ficar tudo bem! Não entre em pânico! Olivia! Querida! Onde está você? Já procurei em todos os lugares! É o chapéu dela! Olivia, vem aqui agora! Chega de brincadeiras bobas! Ei! Oh! Me desculpe! Devolva o meu chapéu! Pensei que fosse minha filha! Uf! Olivia! Aí está você! Eu estava te procurando! Fiquei tão preocupada! Não faça isso de novo, certo? Vendo balões! Apenas dois reais! Uh! Pode ser útil! Deve resolver! Hihi! Um balão está me perseguindo! Oh! Ela é tão fofa! E eu posso vê-la! Hã? Dois balões? Ah! Olá! Oi! E você é esperta também, hein? Posso sentir o cheiro! Estamos quase lá! Olha só! E é tudo nosso! Parece delicioso! Devagar aí! Isso não é doce! Mas é saudável! Que sem graça! Nada de doces, ok? É o que ela pensa! Ei! O quê? Olha! Aqui! Por que eu ainda me importo? Olha isso! Oh! Legal! E eu tenho creme de chocolate! Incrível! Mas é a mamãe! Ela não pode ver! Eu dou um jeito! Ah! Ei, querida! Minha nossa! Vamos lançar! Uau! O papai é tão charmoso! Beleza! Agora é minha chance! Vou pegar uma banana! E colocá-la aqui dentro! Alô! Vou inserir o tubo na outra extremidade! E torcer! Isso remove o centro da banana! Assim! Você quer? Bem! Eu ofereci! Hum! Um canudinho de banana! Delícia! Agora vamos preencher a banana! Vou colocar o creme de chocolate nesse compartimento! Agora está pronto! Preciso empurrar a alavanca! E então remover a banana! Que está recheada dessa delícia de chocolate! Tudo que eu tenho que fazer é descascá-la! Hum! Parece tão bom! Eu nunca resisto aos seus pés de anjo! Me sinto uma adolescente de novo! Boa menina! Está comendo uma banana! Funcionou? Olha só! Uau! Obrigado, filha! Valeu a pena arrasar com meus passos de dança! Vai ser ótimo! Eu amo a piscina! Mãe, eu quero nadar! Claro, querida! Vou pegar suas boias! Ah, onde estão? Eu pensei que tinha colocado na bolsa! Olivia, vá até lá! Ué! Por quê? Hum! Que tal um remo? Hum! Sem chance! Será que o papelão soltua? É uma má ideia! Mamãe? Fora de cogitação! Deixa eu pensar! Oh! Já sei! Não se mexa! Aqui está um donut de piscina! Ei moça! É meu! Acho uma pra você! Estou tentando! Ah! Tem um espaguete de piscina! Espere! Eu poderia usar isso! Corte um pedaço de espaguete de piscina! Agora use uma faca para fatiar! Fatia essa parte por inteiro! Faça o mesmo com cores diferentes! Agora precisamos de uma abraçadeira de nylon! Passe a abraçadeira através dos orifícios em duas das fatias de espuma! Agora feche a abraçadeira! Use outras abraçadeiras para unir as outras fatias! Corte o excesso de plástico! Agora você pode nadar! Me sinto tão fashion! Mamãe! Olha! Bala de canhão! Olha! Está flutuando! É incrível! Tudo bem por aí, querida? Agora eu posso relaxar! Ei! Que legal! Eu também quero um colete! Ah! Que sono bom! É melhor eu me aprontar! Vou começar escovando os dentes! Ah! A vovó usou toda a pasta de dente de novo! Felizmente tem mais aqui! E agora eu espero! Vou me esconder e pegá-la no flagra! O tubo está no lugar perfeito! Mas eu preciso ficar quieta! Acho que ela está vindo! Ah! Estou com um bafo de leão! O que eu comi? É agora! É melhor escovar os dentes! Ela é muito lenta! Vou brincar enquanto espero! Quase lá! Mais alguns passos! Finalmente aqui! Vamos dar uma escovada! Agora, cadê a pasta de dente? Aham! Vou apertar um pouquinho! Um pouco mais! Aham! Fui pega! Quer dizer... Sim, querida! Algo errado? Entregue a pasta de dente! Você deveria usar esse dispenser de pasta de dente! O tubo vai em cima! E então prendo na parede! Quando você empurra, sai a quantidade perfeita de pasta! Viu só? Que utensílio bem útil! Ei, mamãe! Uh! Gostoso! O quê? O que houve com suas roupas? Você... Você está tão suja! Não é nada demais! Pare! Você precisa se limpar! Mas mãe! Estou com fome! Não sei como ela consegue! Aham! Vai ceder! Vou ter que lavar tudo mais tarde! Mas pelo menos temos uma blusa limpa! E eu tenho uma blusa limpa pra você! Legal! Mas ela vai ficar suja também! Como é possível? Deixa pra lá! Olha isso! Ah! Preciso mesmo! Mãe! Você está bagunçando meu cabelo! Depressa, mamãe! Obrigada! Bem melhor! Agora pode comer! Até que enfim! Hum! Adoro isso! Olha essa delícia de chocolate! Não! Não faça isso! Não consigo olhar! Ok! Respira! Espera! Esse saco me deu uma ideia! Uh! Que chique! Hum! Tão gostoso! Sujei as minhas mãos! Bem melhor! Eu comeria isso o dia todo! Bem! Não preciso limpar as suas roupas! Mãe! Terminei! Vamos tirar isso! Só preciso rasgar o saco! Levante os braços! E suas roupas estão bonitas e limpas! Agora vá brincar! Tchau, mamãe! Tchau, querida! Olá! Um momento! Mamãe tem que fazer uma reunião, Olivia! Então fique quietinha! Tá bom! Uh! Parece divertido! Uhul! O quê? Hã? Certo! Desculpe! Podemos continuar? Estávamos falando sobre as vendas projetadas para o próximo mês! A previsão parece boa! Eu... Aquilo foi um sapato voador? Mamãe! Mamãe! Quem é esse homem engraçado? Olivia! O que eu te pedi? Isso é tão frustrante! Uh! Acho que sei o que fazer! Coloque um pedaço de fita em um bambolê! Em seguida outro perpendicular ao primeiro! Depois outro, também perpendicular! Continue pulando fita adesiva até obter algo assim! Olivia! Tenho algo pra você! Olha! É um jogo divertido! Isso deve mantê-la ocupada! Vamos recomeçar! Então, onde estávamos? Consegui! Eu sou ótima nesse jogo! Areia divertida! Ei! E você precisa virá-la! Estou tentando! Mas não vai abrir! Parece que está certo! Parece que precisam da minha ajuda! Tente isso! É tão fácil! Uou! Tcharam! Olha! Que tipo de bruxaria é essa? Vamos! É tão macia! E confortável! Tem lugar pra mim! Agora nossas férias podem começar! Você é tão fofinho! Olá! Vamos ver como está se sentindo! Diga... Ah! Não! Vamos! Abre a boca bem grandona! Sai pra lá! Eu não quero! Ok! Você quer um troque de mágica? Uau! Haha! Peguei você! Funciona sempre! Você me enganou! Sim! Ok! Eu preciso auscultar seu peito! Eu não gosto disso! Dá pra parar? Isso é divertido! Hum... Senhor Urso está ótimo! Esquece! Você precisa ser mais rápido! Ótimo! Não se mova! Está perfeito! O quê? Parece bom, não é? Me dá isso! 10 anos cursando medicina e é isso que eu faço! Espere... Isso me deu uma ideia! Vou colar a borboleta no meu estetoscópio! Agora ele não parece assustador! Ih, olha a borboleta! Uau! Que linda! Acho que ela vai pousar em você! Parece perfeito! Eu não posso me mexer! Peguei! Ai, meus ouvidos! Ups! Talvez isso ajude! Não, não! Está ótimo! Eu preciso ver se encontrou um médico! Vamos! Não, não, não! Tem alguém em casa? Foi a porta? Pai! Hum... Abra! Pai! Alguém disse algo? Provavelmente não era nada! Muito bem! De volta ao meu livro! Ei! Eu sei que você está aí dentro! Oh, fala sério! Ah! Tá bom, eu vou lá! Oh, seu tempo! De qualquer forma, olá! Tenho uma pechicha pra você! Essa panela vai mudar a sua vida! Não estou interessada! Que tal esse aspirador maravilhoso? Sua casa ficará livre de poeira graças a esse garoto! Não! Ok! Eu gosto de um desafio! Uou! Olha esse aparador de pelos! Suas orelhas e nariz ficarão limpinhos! Experimente! Uou! Obrigada! Isso é legal! Ótimo! Agora entregue a bufunfa! Ah, certo! Aqui está! Hã? Tá de brincadeira? Ei! Não feche a porta! Não posso esperar pra testar isso! Espero que funcione! Aqui vai! Umfas cócegas! Adorei! Espera! Tive uma ideia! Vem aqui, papai! O que é isso? Fique parado! O que você está fazendo? Confia em mim! Isso é o que tem na sua orelha! Eca! Que nojo! Está aí dentro mesmo? Não é nada bom! Eu preciso ir! Que equipamento! Opa! Lá, 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 lá! Mais o que? Olha! Eu sou uma artista talentosa! É muito legal! Não, não é! Você deve usar as canetinhas assim! Mesmo? Sim! Quer experimentar? Ok! Isso parece fácil! Bora lá! Isso é divertido! Gostou desse? Não! Vamos tentar de novo! Segure a canetinha assim! Entre seus dedos! Ah! Entendi! Ótimo! Sua vez! Isso é complicado! A sorte é que eu amo ela! Como é isso? Feche! Ok! Aqui vamos nós de novo! Segure a sua mão assim! E agora vamos dobrar estes dedos! É isso! Parece estranho! Estou com medo, papai! Continue! Continue! Eu desisto! Eu consegui, papai! Só um minuto! Eu preciso desse elástico de cabelo! É disso que precisamos! Vamos deslizar o elástico sobre seus dedos! Então vamos passar a caneta por ele! Perfeito! Experimente agora! O que eu devo desenhar? Já sei! Não olhe, papai! Terminei! Pode abrir! Veja! Somos nós! Ficou lindo! Essa é a minha garota! Basta passar o cadarço por cima! E é isso! Obrigada, mamãe! Ok! Vamos tentar! Fique de pé! Vamos, querida! Miii! Uau! É incrível! Aquilo é muito melhor que os meus patinhos! Hum... Não é justo! Ok, pequena! Hora da escola! Aqui está sua mochila! Obrigada, papai! Eu preciso de calçados, papai! Que pateta! Sem problema! Deixa eu pegar! Pronto! Isso faz cócegas! Ok! Tente ficar paradinha! Você é engraçado, papai! Dá pra me deixar fazer isso? Desculpa! Pronto! Direto pra escola, ok? Ok! Tchau, papai! Tchau! Ufa! Ah! Essa foi difícil! Talvez eu feche meus olhos por um segundo! Acorde, papai! Estou com fome! Ok! Espere aqui! Aqui está, querida! Isso é tudo, certo? Agora eu posso relaxar! O que é agora? Não é justo, papai! O que houve? Está chovendo! Eu vou me molhar! Tudo bem! Use esta sombrinha! Obrigada! Tchau! Por favor, que seja só isso! Uau! Que temporal! Eu nunca mais vou sair de casa de novo! Ah, não! Minha sobrinha está quebrada! Não, não! Ela está boa, querida! Mas... Uau! Tão sufocante! Eu só quero o tempo pra mim mesmo! Eu ia jogar golfe! Espere! Ah, cortina do chuveiro! Isso me deu uma ótima ideia! Dobre uma cortina de chuveiro, fazendo um triângulo. Corte o topo do triângulo. Coloque duas peças, uma sobre a outra. Use um papel térmico e uma chapinha de cabelo pra unir o material. Certifique-se de que não ficaram buracos. Uau, papai! Esta capa ficou incrível! Parece ótima! Agora eu posso sair! Sim, eu sou um gênio! Isso é incrível! Eu ainda estou seca! Oh, o sol! Mas eu quero usar minha capa! Oh, nada como um suco feito na hora! Bom dia, mamãe! Aqui está um copo de suco! Ah, eu não quero! É nojento! É bom pra saúde! Prefiro um pouco de chocolate! Nada de chocolate no café da manhã! Mas, mas... Tente me impedir! Me dê isso! Nana! É meu! É sempre assim! Espere! Talvez eu possa usar este pop-it! Pode ser útil! Acho que vai funcionar! Despeje um pouco de suco no pop-it! Encha completamente todos os espaços! Coloque o pop-it no freezer até que o suco congele! Em seguida, remova o gelo do pop-it! Uau! Parece ótimo! A Olivia vai adorar! Até eu comeria um desses! Olivia! O que? Veja o que eu fiz! O que é? Prove! Se você diz... É melhor que seja bom! Meu Deus! Que pressão! Continue! Por favor! É bom! Ufa! É tipo um picolé! Valeu, mamãe! Estes vão para o lixo! Dancing Dingle Dwarfs! Descobre! Acrobat o joninho! Descobre! Ah, isso é bom! Não consigo tirar os olhos! Ah, acabou a pipoca! Não se preocupe, querida! Eu cuido disso! Espere aqui! Vou colocar o milho na frigideira e aquecê-los! Espero que você goste dela crocante! E torrada! Bom, isso vai pro lixo! Vou tentar de novo! Acho que vai funcionar! Falta pouco! Ah, tô preparada! Isso poderia ter causado um desastre! Mas temos pipoca! Viu? Sim! Arrasou mesmo! É disso que precisamos! Vou colocar os grãos na pipoqueira! Assim! Então podemos colocar a tampa! Vamos ligar! Uh, está funcionando! Uau! Está fazendo pipoca! Muitas pipocas deliciosas! É bem mais fácil, não é? Que delícia! O que são essas marcas no seu rosto? Que marcas? Ah, não é nada! Fique aqui! Eu vou usar este band-aid! Não vai doer! Mãe! Para! Mãe! Sério! Uh, já sei! Coloque um band-aid aí sobre uma superfície plana! Desenhe nele! Deixe o mais divertido possível! Agora um pouco de cor! Essas corujinhas são fofas! Quase pronto! Chega de band-aid sem graça! Uou! Ficaram ótimos! Eu vou colocá-los! Sim! Eu amei esses! Como eu fiquei? Uau! Que legal! Obrigada, mãe! Você arrasa! Sorria, querida! Deixa eu ajeitar meu cabelo! Vai! Vamos tirar umas juntas! Vai ficar boa! Vamos dar uma olhada! Ai, que amor! Ah, já sei! Mãe! Isso vai ser ótimo! Uuuh! Você voltou! Que dia! E eu trouxe as fotos! Mãe, você não precisa fazer isso! Podemos usar uma mini impressora! Vou usar o aplicativo pra selecionar o filtro! E então pressionar pra imprimir! Uou! Olha isso! É você! Essa tecnologia não é incrível? Eu vou testá-la! Consegui! São hilárias! Espera até minhas amigas verem isso! Uau! Estamos lindas! Eu preciso de um café bem forte! De onde você surgiu? Bom dia, papai! Oi! Eu quero o café da manhã! Ok, vou providenciar agora! Hum, leite! Isso é divertido! Ela vai pra frente e pra trás! Pronto, querida! Acho melhor não fazer isso! Como um pouco de cereais! E pare com isso! Não balance na cadeira! Você pode se machucar! Agora tome seu café da manhã! Eu vou servir o leite! Delícia! Coma tudinho! Muito obrigada, papai! Ela é tão adorável! Hum! Eu amo cereais! E balançar na minha cadeira! O que você disse? Nada, papai! Nada de balançar na cadeira! Você precisa parar! Não! É demais! Olha essa sujeira! Ups! Chega de bobagens! Eu tenho que ficar limpando o tempo todo! Pra onde ela foi? Olha lá, tava bem aqui? Olá! Espere! Oi, papai! Eu tenho que dar um jeito de acabar com isso! Espere! Aqueles ganchos me deram uma ideia! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vou colocar um pouco de fita adesiva embaixo do pé da cadeira! Então colo as ventosas na fita! Agora viro a cadeira na posição correta! Coma esse cereal! Hã? Por que a cadeira não está se mexendo? Ela não vai a lugar algum! Ótimo! Vou comer meu cereal! Eu odeio café! Pronta pra dormir, querida? Vou te deixar bem quentinha! Ok! É hora de dormir! Vou guardar estes brinquedos! Obrigada, mamãe! Ah! O que é isso? Tem alguém aí? Ah, não! Não pode ser! O que será? Um monstro! Ah! Não me deixa aqui! O que você está fazendo? Tudo bem! Não precisa ter medo do escuro! Espere! Só preciso juntar essa bagunça! Essa fita pode ser útil! Acho que sei como resolver! É melhor eu entrar em ação! Pegue um rolo de fita e coloque na horizontal! Coloque duas tiras de fita sobre o centro do rolo! Bem assim! Agora comece a pintar a fita! E preencha tudo! Use cores diferentes! Lado a lado! Queremos um efeito de arco-íris! Vou colocar meu telefone aqui e ligar a lanterna! Uau! É uma luz noturna! O monstro não vai me pegar agora! Boa noite, mamãe! Ufa! Eu também estou ficando cansada! Eu preciso do meu sono restaurador! Como é bom! Espera! Que barulho é esse? Não! Preciso da minha própria luz noturna! Agora posso ter bons sonhos! Prontinho, crianças! O prato favorito de vocês! Macarrão! Você está se sentindo bem, mãe? Delícia! E não podemos esquecer do molho! Parece delicioso, mamãe! Por que não? Uau! Ei! Super bom! Estou feliz que vocês gostaram! E não tem pratos sujos para lavar depois?